Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um tour pelo meu quarto Vai, vai Oi, Mães do Jinx Finalmente o dia de responder as perguntas As pessoas estão perguntando sobre as perguntas Quando você vai pedir as perguntas? Exato, desculpa demorante, mas começou as aulas então O canal vai parar A gente volta em julho Mas beleza, a gente pediu pra vocês mandarem perguntas lá no nosso sarahá A gente não sabe quem é É, a gente não sabe quem mandou, mas mandaram Então tem umas perguntas que a gente vai responder, tá bom? Vamos lá Então vai Ai, eu tô com medo First question biggest A gente selecionou umas perguntas, que tinha umas que veio Nada a ver Sem dúvida Desculpa E se a gente não respondeu a sua desculpa no próximo... É aquela, brincadeira Imagina Que bosta, velho Primeira pergunta Vocês assistem quais séries? Nem não PLL Próxima pergunta Qual? A Isa lisa o cabelo? Sim Sim, tá bem liso Não gente, sim Sim é liso Tipo, não Não, é seco ele É, só seca Gente, todo mundo aqui usa chapinha, usa secador... Seja assim que a gente usa Aaaaah Tem que rolar Acho que a pergunta é tipo, faz progressiva Não, ninguém mais faz progressiva Não, ninguém tem química no cabelo Não, tipo, tem química mas não é de progressiva É, mas chapinha e secador, né? Quando vai para o rolê tem que pegar E uns gels Ai Quantos meninos cada uma de vocês pegaram? 740 Só eu, 27 Mentira, a gente vai pôr um total aí na tela só pra vocês verem somando nós tudo Somando nós todos, o tanto de menino que todo mundo aqui já ficou, dá isso aí Pronto, é nóis, pra próxima vez Fica no ar vocês decidirem pra quem que levou a mais aí Somos muito santos Quem conhece vai saber, né? É, é uma pena mesmo Next Próximo Se pudessem ter um super poder, qual seria? Teletransporte Nossa, que bilhotar a vida dos outros Hugo Gloss Eu amo saber fofota Eu quero ser invisível Imagina, mano, e pra onde eu quiser Se for invisível eu também não sei Me transformar em qualquer coisa Poderia ser um avião e... Ah, tá bom Nossa Peletransporte E você, o que você ia querer? Você também Ah, tá bom Eu gostaria muito de tipo, ser uma pessoa bem menor que eu sou Pra saber da vida dos outros Porque eu sou assim mesmo Nossa... Se amanhã seria o último dia de vida de vocês O que vocês fariam? Eu ia gastar muito dinheiro Sim Eu ia gastar e viajar e viajar e viajar Não sei, meu Se eu soubesse Ou eu ia ficar o dinheiro da cama tipo Preocupada porque eu vou morrer Ou não, gastar tudo mesmo e... Nossa, fazer um topless Nossa, eu não sei Eu ia fazer tudo que eu nunca tive coragem de fazer Tipo, qualquer coisa Sem se preocupar com... É, porque eu vou morrer É Se pudessem escolher entre apagar algo do passado ou ver o futuro Qual escolheriam? O teu O futuro O passado é passado Já foi Já foi Nossa, mas passado é uma coisa que condena a gente, né? É Acho que a gente vai gravar um vídeo fazendo reagir nas nossas fotos antigas Ah, se vocês quiserem, deixem o like Porque, gente, é cada foto Que fila muito... É pra calar É franjinha É aparelho É cabelo chanel É luzes Ah, eu escolhi pra lá Próxima Qual seria a trilha sonora da vida de vocês? É outra Não sei Não sei Seria... não faço ideia Essa pergunta tem, sei lá Oh, oh, oh Que vida boa Nossa Sou eu No caminho Do meu sertão É, não tem Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? O que cada uma de vocês mais odeia? Vocês? Aquela do meu Deus? Ai, não sei, acho que mentira Faltidade, mano Traição, mano Traição, mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu odeio Estudar Eu não acho mentira Nossa, eu não acho mentira A gente traz são Casi das outras coisas É Próxima Eu não sei Quem namora E quem fica de vela? Eu namoro A gente namora E elas são as pessoas Elas são as pessoas Casa, beijo ou mato Ah, não Lucas Bert Lucas Bert Ou Rodrigo Eu mato todos Eu mato todos Mentira Ah, não, ok Não tem como eu mato Ah, gente Não sei Posso abraçar? Ok Como faço para chegar em um boy? Mas ele é tímido E eu também Chegando Nem eu chego em ninguém Imagina você Chegando, falar oi Não, mano Ela vai ficar assim Ah, eu quero que o crush me note Ele nunca vai chegar na classe Se você não for falar com ele Ah, não tem como É vergonhoso chegar em alguém assim Não, não precisa chegar tipo E aí, vamos fechar? Não é assim? Conversa Curte foto no Instagram Troca de likes Ah, não Mas aí acontece uma troca de likes Aí ela curte uma foto E o menino curte outra E ela já está toda iludidona Achando que ele quer ela Marca ele na sua boca Talvez ele seja Tipo assim, curte duas Se ele curtiu duas Ele está querendo Aí você espera ele chamar Não chamou em dois dias Chama você Mano, eu não sei fazer isso Eu nunca fiz isso na minha vida Então eu não sei como funciona Eu nunca vi Eu nunca vi Nossa, gente Meu Deus Somos muito desejadas Ela quer o menino que é tímido Se ele também é tímido Ele também pode estar nessa De você Ah, eu não vou chegar nela Porque eu sou tímida Então toma atitude Então se você tem menino Ele vai achar a Topster Manda esse vídeo para o menino Tô te querendo Agora tem uma pergunta Que tem várias perguntas em uma só Qual é o maior sonho de vocês? Ser da bem na vida Ser da bem na vida Nossa Ah, eu ser feliz com a profissão que eu escolhi É, é isso Agora a gente está nessa Sucesso profissional E estabilidade financeira E uma filha E uma filha E uma filha E um amor E um cachorro E esse canal creio Ah, Mariana Qual faculdade cada uma quer fazer? Eu não sei ainda Ninguém tem total certeza, gente Ai, gente, eu já fiz várias coisas Medicina, engenharia Engenharia Enfermaria 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 Não, Mariana Juro, ninguém de meus quatro aqui tem certeza Mas eu sou de exatas É, exatas Eu também Só que eu vou lembrar Só matemática que eu não me dou bem Exato Pretendem casar, formar uma família, etc? Não A Giovana sempre fala que não quer viver solteira Mas ela quer casar, a gente sabe É porque esse dia ela não quer aceitar, mas ela vai ficar pra tia mesmo Talvez Formar uma família, sim 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 Qual a maior loucura que vocês fizeram juntas e separadas? Juntas? Foi chamar um Uber Se chamava Edson de Wesley Não Não Juntas? Juntas? Maior loucura que a gente já fez juntas? Criar esse canal Nossa, é verdade Foi uma loucura É verdade Criar esse canal, velho Porque puta mico que a gente tá passando Vergonha, todo mundo julgando a gente Achando que a gente quer ser Famosa Youtuber, blogueirinha E a gente só tá tipo zoando mesmo Querendo ser feliz É, então achei que criar esse canal foi uma loucura de rejuntas Sim E separadas? Separadas? Ah Deixinho É Juntas? Loucuras aí Oba a gelatina do mercado Ah legal Tipo isso, né? Vamos ver Qual o melhor presente que já receberam? Esse ursinho no caso da Verona Aquele Você vai ver pra Dizem A viagem de dia É verdade A gente já viajou junto as festas É, a viagem delas e a minha festa É verdade É, eu fui pra Dizem Mas eu não fui com ela Acho que foi o melhor presente Sim Nossa Quem é mais ciumenta? Isa ou Vila? Eu Eu acho Quem demonstra mais sabe a dela A Verona que também Ah, mas é porque eu não sou ciumenta Mas eu não sou ciumenta com qualquer coisa Eu sou ciumenta tipo É que a Isabela ciumenta com amigos Ciumenta com um monte de coisa Eu sou ciumenta com o Namoradão Quem é mais provável dar PT em balada festa? A Verona Ótimo Super bebo Gente, pra quem não sabe Eu e eles a gente não bebe só essas duas vezes Elas são as bêbadas do rolê Mas eu bebo socialmente É, a pra lá eu não aprendi a bebo socialmente Calma Eu acho que é a mais provável Não sei Não sei, cara Caramba velho Que interessante Eu não Não tô entendendo Vamos sortear Aonde vocês nasceram? Trocava São Paulo Suzana Lá 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 Ó Eu nasci em Mogi das Cruzes Que eu tipo Do lado de Suzana E elas descobriram isso Nesses dias Não, eu nasci em São Paulo Mas eu nunca morei em São Paulo Eu nasci em São Paulo Porque na cidade que eu morava não tinha hospital Por que a Giovana mudou de escola? Que é chata É assim, gente Na verdade eu briguei com elas E aí tipo a gente ficou um tempo sem É brincadeira, Chica É, graça Graça em cima de graça Não, gente Tipo a gente saiu do nono pro... Ia pro primeiro, né? Pro ensino médio E aí tipo Quando você vai pro ensino médio Normalmente Você faz várias provas Pra ver se você... Em várias escolas Pra ver qual você ganha mais desconto De bolsa Aí Ela já estudava na escola Que ela... Estuda agora? Ela estudou o nono ano com a gente Depois voltou pra escola Que ela tava Porque... Ganhou mais bolsa E também por causa da irmã dela É Além dela Tinha a irmã dela Daí... Enfim Ai gente, assuntos burocráticos Entendeu? Como vocês se aproximaram? Olha Eu era brigada com elas Tipo, não Com elas não É assim Antes de as duas conheceram a Giovana Aí eu conhecia Porque a gente estudou junta faz muito tempo Tipo, né? Nem no comecinho Não A gente era uma amiga Daí ela saiu da escola A gente... Criancinha Não parou de falar Perdendo contato Aí no sexto ano eu entrei na escola Aí a gente entrou no quinto Mas ela e a Lara não eram amigas Não Aí no sexto ano No sexto ano eu entrei na sala da Lara A gente ficou amiga Não no começo Porque no começo a gente... A gente... Achava que eu era muito nojenta Por que ela era sua cara ali? Ah, mano A Lara falou que eu tenho muito cara de nojenta Mas eu não sou Eu sou toda cara Daí a gente não se gostava Aí beleza Depois a gente ficou amiga E aí... A Isa era muito amiga dos meninos da nossa sala Aí era tipo... A gente com a nossa turma E ela sempre tava intrusa 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 ali no meio Entendeu? Daí... Eu fiquei amiga das duas Assim no sexto, sétimo ano Sexto, sétimo ano Sexto, sétimo ano Aí era nós três Aí depois que a Giovanna voltou pra nossa escola no nono Daí ela ficou amiga nossa Ela ia na nossa sala Daí... Ela foi amiga da Isabela Daí... Não, não Vamos contar Melhor mesmo Tinha que fazer uma amizade A gente ia pra uma festa um dia E a Isabela não tinha onde dormir Os pais dela iam estar fora E ela não tinha onde ficar E ela ia pedir pra dormir numa de nossas casas Só que a gente ia dormir na casa da Giovanna Ela foi pra casa da Giovanna Daí ela se convidou e foi também E ela nem se... Nem se falava Exato Aí eu fui dormir na casa dela Aí foi... Foi 2016 Final de 2016 É Qual de vocês é mais próxima Uma da outra Exemplo, Lara e Verônica Ah, eu acho que eu e você Porque a gente ia da mesma sala Mas tipo, quando tá nós quatro juntas Não tem uma que ficar isolada Nada Tipo, tudo junto Mas por exemplo, durante a semana Talvez seja eu e a Verônica E a gente é a mesma da classe Aí quando sai tipo, eu e a V Eu e a Lara Ai, não tem como Eu sei, tipo Eu e a Isabela também são bem próximas Tipo, não tem Mas acho que não é nem a Verônica Mas acho que não é nem a Verônica Tipo, eu e a Verônica É É, nas festas É, nas festas É, nós somos quatro Porque todos nós somos daqui Depende da ocasião É, quando dá merda Tem que contar tudo pra jogar Então é eu e ela É tipo assim É É É É É É É Aí pra dançar eu e a Isa Daí pra estudar Sim Eu e a Verônica É Vocês são as minhas melhores amigas e vocês não sabem Gente, quem que foi? Como assim? Ai mano, é anônimo e a gente não consegue saber quem que é Quem que mandou? Nós somos os melhores amigas Completa Completa Eu tô confunda Completa 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 Con하신 Quem é a mais tímida? Giovanna Eu sou mais tímida É tipo uma gente45 que eu não conheço É Depois do Cé em SPO Deve vir essa desgraça aqui Quem é a mais sem vergonha? Mas em que sentido? Gente, é porque ela não tem tipo quando ela tá perto dos outros, ela é tchá. Do mesmo jeito que ela é assim. Não é nem perda, a gente tá chegando e aí tudo bom. Eu sou assim mesmo, tipo, eu gosto de fazer um desastre. A mais safadinha. Fica aí bem empatada. É, fica aí bem empatada. Vocês duas, eu não sei. Não sei, gente. Decidam-se. Eu acho que é a Isa. A Isa... Não, Mano, a Isabela só fala merda quando quer. É a Isabela, é a Isabela. Ah, mas quieta. Ninguém é quieta, gente. Não, a gente não é quieta. Nossa, gente, a gente vai falar muito, cara, muito. Que dó dos nossos amigos. Gente, essa próxima pergunta é muito legal, ó. Meninas, por que vocês decidiram fazer o Dix e depois o canal? A gente fez o primeiro vídeo, mais ou menos. Você também assistiu, procura no canal, no primeiro vídeo de introdução, de apresentação. A gente me explicou. Mas resumindo, a gente criou o Dix porque tava na moda criar um Instagram fechado pra postar coisinha. A gente teve a ideia de coisa. E daí começou a crescer do nada. A gente criou um Dix em conjunto e aí... A gente começou a seguir, tipo, meu... É, além de nossos amigos chamam a galera. Mas demorou pra começar a seguir. Foi agora no final de 2017. É, todo mundo, tipo, umas pessoas de fora. Não são nossos amigos. Falam, nossa, Mano, vocês são muito engraçadas. A amizade de vocês é muito da hora. Aí, Mano, a gente cria um canal, cria um canal, cria um canal. Aí a gente fala, é pra mim. E aí tá fazendo isso aqui agora. Mas a gente ainda posta no Dix. É, sigam o Dix. A gente mudou o nome, então sigam. Arroba Dix. Vocês editam os vídeos pelo celular? Depende do vídeo. Vlog pelo celular? É. Tipo, esses vídeos assim, que é sempre nós quatro, é tudo pelo computador. Qual o signo de vocês? Gêmeos. Cânceres. Capricórnio. Quem entende signo vai saber como que é. É, eu não sei. Não, não é pessoa louca do signo, mas eu sei que a característica do meu, por exemplo. Eu sei também. Tipo, o meu combina comigo. Só que eu acho que tem um bate. O meu bate, o meu bate. Eu sou muito capricorniana, muito. Quanto tempo vocês demoram? Eu vou fazer um ano e três meses. Três meses, né? O meu vai fazer três anos. Ah, beleza. Com ninguém. O meu faz três anos e... Nossa, até me perco. Vai fazer três anos e cinco meses. Eu e a Laura há sete anos, né? Sim. É a gente, a gente namora. Qual editor de foto vocês usam? Todos usamos o... Vesco. Eu não... Mas eu vou na... Ah, eu vou na Instagram mesmo. Pelo Instagram mesmo. Mas a maioria é o Vesco. V-S-C-O. Se você for falar Vásco, eu falo Vásco. Vásco. Eu falo Pisco. Visco? Vásco. Como vocês deixam os dentes mais brancos? Com uma escova de dente? Nossa. Não, ué. Gente, Photoshop, cara. Você vai tirar uma foto. Você vai lá... Eu não. Nunca fiz isso. Eu já. Várias vezes. Você tá lá tirando uma foto linda sorrindo. Aí seu sorriso tá amarelo. Aí você vai lá, põe um Photoshop branquinho e sucesso. Mas agora eu tô fazendo claramente. A partir de agora vai ser real, tá? Eu juro. Oi, vocês vão responder as perguntas no vídeo? Respondeu, amor. Acho que não. A gente desistiu. Vai sair o vídeo hoje? Vai. Sim, é esse. Se gostaram, então deixem o like. Deixe, faz mais. Vamos lá. Em primeiro lugar, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, gente. Mega de likes. 80 likes. Não, 100 likes. Você tem que chegar a 100 likes. 90. 90. Mas a gente... Nossa, gente, gente. Mas nos vídeos que a gente grava na esquadra não chega. Mas vai chegar. A 90. Mas esse vai, gente. 90 likes. A gente faz mais um vídeo de perguntas. Ai, eu sou pessimista. Acho que não vai rolar. Não. Tá bom, tá bom. Beleza. Aí a gente grava um próximo, se vocês quiserem. Aí vocês mandam mais perguntas, né? Vocês não se perguntam. Não sei como responder. E foi isso. Foi. Um beijinho.